Eu sei que o Cavaco tá fazendo live pra arrecadar fundo pro implante, não, eu nem fudendo Que é bonito o jogo, ué, eu pus em português, velho Aqui tá em português, aqui tá em inglês, eita suruba na rua, velho Beleza, tá, esse aqui foi o diálogo que a gente acabou de ouvir Aqui eu lembro que tinha uns... Essa porta aqui abria, essa aqui abria, velho Essa porta, ó, é, mudou alguma coisa assim, ó Porque eu lembro que eu consegui andar nesse laboratório todinho, cara A gente acordava aqui, a gente vinha aqui, conseguia abrir essa porta Deixa eu ver aqui, ó, aqui abre, tá vendo? É, deve ter alterado, deve ter mudado algumas coisas no jogo sim, velho Dava pra acessar toda a plataforma, velho E agora a gente não tá conseguindo acessar mais Beleza, tem alguma coisa aqui? Será que eu tenho que acessar por fora? Vamos ver Antes dava pra andar nessa base todinha Bom, eu acho que nem compensa explorar aqui Pelo que eu vi, já não vai ter nada aqui, velho Né? Então vamos seguir o caminho? Parece que mudou algumas coisas no jogo Ó, um veículo diferenciado, hein? Será que esse veículo aqui dá pra usar? Caralho, mano Diferenciadaço esse veículo, mano Porra, mano Dava pra ir ali, velho Aí por aqui, ó Aí aqui, ó Aqui no cantinho Pegaram o robô Tá bom, vamos lá Onde tá esse robô? Mas tá em português, velho Opções Geral Dá pra pegar o robô ali? Não dá não, velho Não dava Será que dá agora? Tá danificado, cara Não dá pra pegar Aí o pessoal tá passando as cal fodida hoje, hein, velho O pessoal tá Tá errando na cal aí hoje, hein? Volta pra pegar o robô Não dá pra usar o robô Põe o jogo em português Não dá pra pôr o jogo em português O que que tá acontecendo com o cacau hoje? O robôzão tá danificado, galera Eu lembro que a gente achava Aqui, ó, um pedi Dá um café Café! Uh, café Ih, mas não tem copo Puta, café Aí, peguei Deixa eu ver aqui Ó a xícara do subnótico Ó, já tomei um cafezinho Ah, esses aqui são os áudios que nós estamos ouvindo Vamos ver Aqui dá pra interagir alguma coisa Aqui não dá pra interagir com nada Tem mais alguma coisa? Não tem Vamos por aqui Jogando no subnótico é pra afogar as mágoas Tum, tum Eita, piadinha merda Fudeu, fudeu Corre, tá explodindo Meu Deus Ixi Avalanche Essa avalanche não tinha Eu não me lembro Para Fudeu É, adicionaram uma animaçãozinha a mais aqui, hein Não tinha A gente consegue aproveitar alguma coisa aqui? Não, aqui já começa, hein Galera, aqui já começa o bagulho ficar louco já Pegar um oxigênio Bora Então, pra quem não conhece o subnótico é um jogo de sobrevivência também Assim como o Satisfactory Porém, ele já tem fome e sede Que é uma parada que eu acho essencial num jogo de sobrevivência Tem que existir O personagem tem que ter fome, tem que ter sede Isso no Satisfactory me incomoda um pouquinho Isso no Satisfactory me incomoda um pouco, de verdade Mas não tira o brilho do jogo, velho A chuva de... Eita merda Eita porra Mano, o... Ai, mano, esses bagulhos vão me acertar, velho Chega? Cadê o bagulho? Vamos lá Tá, isso aqui Padrão Beleza Beleza Aqui a gente tem o armazém Eu já trouxe café Eu vou tomar Não, não vou tomar não Deixa aqui Já descobrimos aqui alguns materiais que a gente pode fazer Parará Fazer a faquinha Braba A faquinha e o digitalizador, acho que é essencial Nesse início Aqui são os áudios Aqui são todos os diálogos Emergência Beleza Como é que eu pego mesmo? Deixa eu ver Isso aqui já dá pra pegar? Dá Quartzo Tá, mas nesse início Vamos focar em fazer O... Eu já tô cheio de fome já Esse início é complicado Deixa eu ver se esse é o peixe que recupera a fome e a sede Deixa eu ver É É É o... Essa aqui é mão Não é o S Que é o tab Que eu tenho que apertar Sempre o tab Bateria e titânio A gente tem que achar bateria Pobre Tá, agora a gente tem que achar titânio Aqui, ó Aqui tem Deixa eu ver Titânio Aí no meio do caminho a gente já pega uns peixinhos Caralho, mas eu tenho que andar com esse peixe na mão? Eu tenho que andar com o coitado do peixinho na mão? Vamos ali Acho que eu já coletei recursos que dá pra fazer a... O scanner Hum... Pera aí Vamos fazer comida Tá, mas eu não vou fazer fio ainda Vou comer Ó, esses peixes aqui todos estão recuperando a fome e a sede Então tá safe Eu tenho que achar uma outra parada aqui, velho Aqui, ó Sobe, senão você vai morrer Batinha ali, velho Olha lá Tá, eu preciso de fazer uma bateria Aí eu preciso de fazer a... O scanner O scanner é muito importante Acho que eu vou fazer mais uma... Não, não dá pra... Não vou fazer fio de cobre Tá, aí a gente aprende a fazer o ciglade também Não, galera O Subnautica Uma das paradas que a galera, na minha opinião, pecou no Subnautica É não ter um cooperativo Não tem cooperativo Não é como o... Não é como o... O Satisfactory, né Que tem como jogar o cooperativo e tal Já que não tem Já que não existe a possibilidade de cooperativo, infelizmente, mano E é outro joguinho muito maneiro, velho Que eu recomendo, tipo Nesses dias de quarentena E a gente precisa de passar o tempo em casa É um jogo maneiro, velho Um joguinho bem maneiro A fome tá de boa Tem diversos biomas aqui dentro É bem interessante, velho Deixa eu ver como é que eu tô aqui de... Deixa eu ver se dá pra fazer Ah, não Falta o silicone Eu tenho que achar silicone, velho Eu vou guardar o que eu tô levando aqui, ó Vou levar esses Essa é a hora de farmar que nem um louco, velho Fazer a nadadeira É muito importante Pra gente poder nadar mais rápido Ou fazer o ciglade também, ó Falta mais uma peça do ciglade, velho Deixa eu subir e pegar um ar Fazer a faca Eu vou fazer também Caralho, eu tinha visto Deixa eu pegar o oxigênio de novo Esse começo é uma merda, velho Mas depois fica melhor, velho Depois você amplia a sua capacidade de oxigênio Aqui, ó Achei outra peça do ciglade Sabia que tava aqui Agora a gente já pode fazer o ciglade, ó Esse ciglade ajuda bastante, velho Será que eu posso comer esse... Mano, é nesse bioma aqui que tem um silicone, velho Por aqui que tem um silicone Ai, ai Esse macaco é ladrão, velho Ele rouba os bagulhos, velho Ah, ele aqui Ele rouba os bagulhos, velho Vocês acreditam? Ó Ele vai roubar, quer ver? Ai, eu vou morrer Sobe, sobe Ai, eu vou morrer Mano, meu cabo tá enroscando aqui, velho Merda Perdi até o foco do que eu tava fazendo Ai, aqui Eu vou fazer, eu vou fazer a faca Aí outro dia eu fiz a faquinha O macaco veio e roubou minha faca E o legal é que a gente pode comer isso aí também Se eu não me engano Vamos voltar lá pra base Pronto, Marcelo Daniel Gibson Muito obrigado pelo suporte Muito obrigado por ser apoiador, mano Muito obrigado, meu querido Ó Tá, eu preciso de fazer isso Aí eu posso fazer Isso Eu posso fazer o Seaglade Seaglade eu preciso de bateria, lubrificante e fio de cobre Eu tenho É... Lubrificante Bateria Fio de cobre E bateria Fala, Ed Cavaco, sou o mais carbo Vou jogar também, irmão Cara, o que mais a gente vai ter é tempo esses dias, cara O que mais a gente terá é tempo A gente vai poder jogar muita coisa Então fica tranquilo Valeu, Juliano Obrigado, mano Ó Vamos ver Se eu não me engano, isso aqui eu posso comer, ó Se eu consumir isso Sobe... É, sobe pouca água Mas sobe Mas aí eu posso comer o peixe aqui Ixi Tava estragado Ah, é? Ah, ué Eu não lembro que a comida estragava, mano Eu acho que a comida estragou, velho No... No... Eu tenho que fazer ele Eu tenho que fazer esse aqui, ó É, alimento curado Eu acho que ele dura Ele dura um pouco mais Esse cozido Ele tem... Ele tem tendência a estragar Depois de um tempo O curado Eu acho que ele dura mais tempo Eu acho Eu acho que era isso Tá, vamos deixar esse material aí Isso aqui eu posso comer Deixa eu ver Não, não posso Tá, vou deixar aqui O inventário já tá quase cheio Tá, agora... Eu fiz o... Ai, eu não fiz o ciglade, porra Preciso disso Disso e disso Eu esqueci de fazer o ciglade Eu quero fazer a nadadeira também, velho Aqui, ó Nadadeira Eu preciso de silicone Dá pra fazer o cilindro grande também Tá, deixa eu fazer isso aqui Que aí a gente vai nadar mais rápido Pra fazer titânio... Oh, mano, isso aqui é fácil, cara Porque agora eu tenho a faquinha É só pegar E aí eu posso fazer Vou fazer o cilindro maior também Vou subir Ai, meu Deus Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Sobe, 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 sobe Mas não dá pra pegar mais? Ah, ixi, o inventário tá cheio Eu vou fazer o cilindro maior Pra gente ter mais oxigênio, cara Obrigado